Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Tá, aqui a porta do teletransporte... Olá, palhaças! Vocês têm interesse em um biscoito do Lancer? Toda grana irá para acabar com seus traseiros. São só 40 de... Tá bom, obrigado. Isso aí está passando para a gente, agora podemos filmar nossos planos ilícitos. Que isso? Como que vocês... Que isso, velho? Que horror, velho. Como um donut encaixa no seu plano. Esses caras estão falando um monte de merda, tá ligado? Vamos pular isso aí. Esses caras estão falando um monte de bosta. Vamos lá. Vamos continuar. O que é isso aqui, velho? Eu sou Smith Malius, eu posso arrumar tudo. Armas, armor... Posso até arrumar você. O que será? Fix... Fix us. Seu corpo é uma arma também, você deve cuidar dele de tempo em tempo. Vamos sentir minha técnica. De alguma forma, o HP de todo mundo foi restaurado. Bem, bem. Não se sente melhor depois de uma bela massagem? Ótimo. Maravilhosamente ótimo. Que bom que você não cobrou por isso. Ah, tem esses demônios aqui também. Não, você não viu nada! Nossa, é uns robôs, velho. Bloxer. Rearrange. Esse aqui defende. É... Vamos lá. Um, dois, três... Eu tô apertando aqui. Ah, tá. Ah, então eu tenho que deixar ele certinho. Nossa, o bicho é de Lego, velho. What the fuck, mano? Ah, entendi agora. Entendi. Vou dar um rearrange nele. E esse aqui eu defendo, tá? Calma. Calma. Agora sim. Agora ele tá feliz. Olha lá. Olha que bonitinho. Estratégia inteligente pra derrotar os demônios aqui. Vou fazer isso aqui com o outro. E esse aqui eu já uso o Spergum primeiro. Vamos lá, então. Um, dois, três. Pronto. Tá felizinho da vida. E esse aqui dá GG. Tem que ter tetris aqui. Não pensei pra caramba, velho. Não pensei pra caramba. Ah, tem uma minhoca aqui. Eu costumava comer todas as folhas dessa árvore antes do reivir. Agora eu ainda faço isso. Assim que a minhauta funciona. Tá, velho? Opa, peraí. Qual a minha vontade, velho? Vamos ver o que tem pra cá. Nossa, velho. As bailarinas do satanás, velho. Calma. Cuidado. Beleza. A gente tem que ir dançando junto com elas. Vamos ver o que tem pra cá primeiro, que eu tô com a impressão que tem coisa importante. Ah, história. Eu queria ter visto lá atrás. Oi, oi, sou eu. Rose, Rose. Eu não tô entendendo nada. Se somente um herói viesse ajudar. Lancer? Tá tudo bem? Eu não sou Lancer. Eu sou um... Um... Pequeno garoto. Por que um pequeno garoto tem um bigode? Como disfarce. Então, que tipo de ajuda você precisa? Eu tenho este plano maligno que eu preciso fazer. E por que você precisa de um garoto fofo, doce, pra fazer um plano maligno? Para impressionar sua amiga legal, Suzy. Que isso é pra sua amizade, então ajudaremos. O que você precisa? Tá tudo no papel, sua maçã deliciosa. Só preencha com a coisa mais malvada que você pode imaginar. Machine to Thresh. Cria uma máquina para acabar com o seu próprio traseiro. O que, velho? Pendi isso aqui, velho. Que é um pato, velho. Parece nojento você. Tenho certeza que é bom. Não, acho que vocês só... Acho que estaremos lascados, ok. Enganei vocês, seus idiotas. Nunca iria fazer algo pra vocês. Ser somente um pato. Rapaz, esse plano maligno é uma bosta. Tenho culpa de alguma forma? Não, tudo bem com você. Os caras ruins conseguem um SWAT free novamente. Acabo com vocês depois, seus idiotas. Ok. Eu que respondo. Ok. Legal que ela, assim, encaixou com alguém. Nossa, que isso. É um bichão, velho. Pássaro bonito. Apesar de ser mortal. Opa. Acho que eu fiz a coisa certa. Fique no centro e olhe com cuidado. Quanto mais escuro fica, mais você consegue ver. Interessante. Opa. Opa, calma. Deve ter algum segredo pra cá, velho. Tem uma coisa do campo. Esse não é definitivamente o caso. Tem algum segredo aqui no meio, então. Alguma passagem secreta, talvez. Alguma coisa do tipo. Parecia o Pato Donald mesmo, né? O Pato Donald mesmo. Não tô vendo nada. Vocês tão vendo alguma coisa? Não tô vendo posta ainda. Opa. Aquela árvore lá é diferente. Ah, tem uma árvore aqui. Caraca. Tem um botão na árvore. Ok. Nossa, nem tinha reparado, gente. Nem tinha reparado na árvore. Vamos salvar aqui. Before Maze. Como está aí na máquina que desenvolvemos? Ah, isso. Nós... Nós estaremos fazendo no último minuto. Vocês dois deveriam começar a trabalhar nisso mais cedo. Ué, Adalissan. Eu não vim aqui para receber um segundo pai. Tá, então. Tadinha. Por sinal, tomem cuidado com o labirinto da floresta. Vocês provavelmente ficarão completamente perdidos. Sem alguém que sabe o caminho, claro. Sim, eu sei a floresta com a palma das minhas mãos. Das patas, né? Ok. Ok. Qual caminho que estaremos indo depois? Estávamos seguindo você. Ah, por quê? Eu não tenho ideia de onde eu estou indo. Vamos ir aonde o Lancer não vai. Então tá bom, né? Mais fácil. Vamos para cá. Não. Fica de boa aí. Olá. Ei, perdedor. Espera um segundo. Onde está o Lancer? Ele não estava no caminho certo, então. Você deixou ele sair por aí sozinho. Você sabe que ele pesca por labirintes, né? Ele provavelmente se perderá e ficará com... Ah, agora você está preocupadinha? Não queremos que você se preocupasse com ele, né? Ah, eu não estou preocupado com ele. Caras ruins saem para procurar uns aos outros, claro. É uma zoeira, tá ligado? É uma zoeira. Fica uma zoeira aqui. Parece que ela não sabe o caminho também. Tá. Tá, então é no caminho que as duas não vão. Os dois bichão não vão. Então vamos no caminho correto aqui. Nossa! Um passarão mutante, velho. Tá bom que aqui a gente só vai para cima. After Maze. Beleza! Ué? Nossa! Eles fizeram o pato, velho. Não é uma máquina que construímos? Claro, isso vai ser difícil. Mas vamos tentar o nosso melhor. É um pato, Donald Gigante! Isso não é bom, não é verdade. Oh, você acha que isso está ruim? Então espere. Inveja que a gente está se preocupando. Seu design foi tão ruim que a gente explodiu. Ah, entendi. Então, qual vai ser o seu plano? Nós não precisamos de plano, só uma regra. Qualquer pessoa que entrar no nosso caminho será transformada em poeira. Mas Suzy, você precisa voltar para casa. Acabar com a gente não parece meio contraprodutivo? Não, vê, aí você está errado. Eu sei que eu não posso voltar sem vocês, mas ser um cara ruim realmente não é meu estilo. Então, eu pensei em uma maneira que a gente pode acertar a sua... Se você puder me acabar comigo, eu volto a ser um cara bom. Mas se você perder, vocês terão que se transformar em caras ruins comigo. E fazer o que nós mandarmos. Nosso pedido é o comando, ok. Então, o que você disse? Não deixou de novo, desgraçado. Vamos acabar com você de qualquer maneira. Então, vejo vocês aí. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou primeiro pegar o Lancer, porque X qualquer coisa, sei lá. Você disse Razer para complementar os inimigos. Vocês dois parecem um time ótimo, mas não estão tão orgulhosos. Lancer começou a ficar meio convencido. Nossa! Ah, poxa, velho. Calma aí, mano. Calma aí, viado. Pera aí. Qualquer coisa que eu vou usar um item. Calma. Ah, vou ter que... Meu Deus do céu, velho. Ok. O que é isso aqui? É, essa foi pelo menos mais fácil, velho. Tá. Eu vou... X anything com o Lancer. Vou continuar usando isso. Vocês dois, se não pararmos de lutar, então alguém pode se machucar. O Lancer ficou mais convencido se tá funcionando. Sério, isso é muito ruim. É, o Lancer já não quer mais pretar lá. É, boomerang do satanás. Vamos continuar usando contra ele. Você disse ao Raaziel para oferecer serviço aos inimigos. Esperarmos de lutar, então eu poderia... Eu poderia mexer no seu cabelo? O Lancer está quase totalmente convencido. O Lancer está quase impossível não tomar hit na primeira. Você disse ao Raaziel para fazer o último ataque da bondade. Eu gosto de vocês dois. Eu acho que todos deveríamos nos entender. A Suzy bloqueou Soundwaves antes que ele chegasse ao Lancer. Tente convencer alguém que não pode ouvir você. Ah, então eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Ô, droga, velho. Ok. Tá, agora lasso com a gente. Pacify é um lance, né? Consegui fazer isso? Vamos ver se era alguém que não pode ouvir você. Ah, então eu tenho que fazer alguma coisa com... Com a satanás agora. Deixa eu tentar fazer algo com a satanás. Encantar. Gostei dessa música. Suzy dormiu. Boa, caralho! Boa! Boa, 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 boa. Agora a gente pode chegar aqui. Lancer. X qualquer coisa. Elogio o Lancer muito rápido. Você não vai... O que você está errado, cara? Eu acidentalmente comecei a gostar dos inimigos. Agora vejo eles. E faz me sentir bem e feliz. A atmosfera ruim pra batalha. Então se você não quer lutar... Não tem um objetivo, eu acho. A batalha acabou. Não conseguimos, velho. O que se a gente matasse? Mano... Eu vou querer ver a Rauta Genocida, velho. Eu definitivamente vou querer ver. Bem, se você não acabasse com a gente, foi porque... Meio trapaceados pela gangue do Lancer. Então... Bondade. Mas se eu precisar, eu acho que eu vou voltar pro seu lado. Mas não espero que eu faça nada além de lutar. Vamos fazer o que... Pelo menos estamos tudo junto. Estamos feliz em ter você de volta, Suzy. Ah, vamos correr aí pra casa. Suzy, isso significa que nós não somos mais um time? Ah, quero dizer... Claro que ainda somos um time. Você... Vem pra cá, vem pro nosso time, velho. Uau, eu? Lancer for um clube. Vambora, velho. Chega mais. Se eu me juntar com vocês, então ainda podemos... Ter jaquetas? Ok. Razor vai fazer elas. Ok, claro. Tá. Que cara. Alguém, pelo amor de Deus, dá um print nessa cara, velho. Mais um emoji com ela pra mim, porque eu preciso disso pra viver, velho. Olha esse Zé Gotinho do... Mano. Parece o Lula Molusco, velho. Lancer se juntou, ó. Vale, aê. Aê, cara. Não é nóis. O que você tá fazendo? Você pode seguir a gente. Ah, ok. Eu notei que você não está fazendo isso. Sim. Bom, tá, né? Trashing room. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Ah, tá. Um doorframe. Depois a gente... Ah, isso é legal. Eu nunca estive em um time tão grande antes. Você não tinha uma legião de vários caras? É, mas meu pai me forçou a... Forçou a eles a me ouvirem. Então eles não gostam muito de mim. Ah, você não precisa desses palhaços mais. Somente relaxa com a gente. Ok. Ele vai pelo fundo, velho. Olha que brisa. Cara, ainda estou com fome. Parece que nada que eu coma aqui adianta. Eu deveria ter roubado mais dinheiro da loja de bolo, eu acho. Estava pensando em cozinhar um bolo depois. Você tem que parar de fazer... Você tem que parar de me zoar, sabe? Ah, sei. É o time da zoeira, velho. Vou chamar de trio com arquiteto fantástico, velho. Olha, Suza. Uma árvore de doces. Isso aí. Droga, está muito óbvio para a gente chegar. Não se preocupe, Suza. Eu tenho uma transformação especial para momentos como esse. Sério? Olha a frente. Que? Tudo que você fez foi colocar suas mãos no chão. E não... Ah, tá. Entendi. Me diga qual é o gosto. Você nunca provou antes? Eu sempre me perguntei como era, mas... Não posso pegar para mim. Bem, você me diga qual é o gosto, então. Você está dando para mim? Eu achava que você estava com fome. Eu mudei de ideia. Quente, Joyce. Tá bom, tá bom, chega. Beleza, vamos embora. Então, qual é o gosto? Tem gosto de amizade. O que é esse gosto? Como se meus doces estivessem desintegrando. Como se meus dentes estiverem desintegrando. Mas obrigado por dividir. Você é um bom amigo. Você também, eu acho. Ah, estão ficando fofos, então. Somente andar com vocês é muito legal. Parece que eu estou fazendo alguma coisa importante. Isso é porque você está do lado dos Lightners, Lansom. Nosso propósito... Darkness Proposits to a System. É o único jeito que podemos nos sentir realmente preenchidos. Sério? Mas meu pai odeia Likers. Ele quer... Seu pai parece feliz? Eu não tenho certeza. Bem, vamos deixar de lado a fala do propósito. Provavelmente só está feliz que você comeu um berry. Ok? Tá, deixa a galera colocar a ideia. Eu não me sinto meio feliz. Vão embora. Olha o castelo. Olha, podemos ver o castelo. Sim, é ali que eu vivo. Eu e... Meu pai. Qual é aquela coisa preta saindo lá? É a fonte, Suzy. Se podemos chegar lá... Você e a Cris finalmente poderão ir pra casa. Ah, demorou o suficiente. Cris Lancer. Vamos lá. Vambora, velho. Aquele bicho nem anda, velho. Ele desliza, tá ligado? É isso mesmo, velho. Você tem certeza que não tem outro caminho pra casa? A fonte está sendo guardada agora. Se você tentar ir lá, você pode se machucar e... O quê? Qual é a Lancer? Ninguém vai acabar com um time como o nosso. Se alguma coisa entrar no nosso caminho, tudo que precisaremos fazer é acabar com eles. Mas e se você tivesse que lutar? Todo mundo sangra, não é? Não se preocupe em relação a isso. Não importa quem seja, eles estarão frios no chão antes que você possa piscar. Mas, Suzy? O quê? Eu acho... Eu acho que eu preciso ir. Quando você vai voltar? Nunca. Eita, Peste. O que aconteceu, velho? Vocês estão a gente tão estranho. Tu, espere. Não, calma. Espera eu, velho. O que é isso? Lá eles estão chegando perto do castelo. Pegue eles. Mano, olha... Olha essa música, velho. Eita merda. Meu Deus. Olha essa música, velho. Caraca, mano. Caraca, muita coisa, muita gente. Rapaz, isso ficou fácil. Não! Lancer. Chegamos no castelo. E aí, o que você está fazendo? Meu Deus. Descobrimos ele. Esperem. Eita. Eu acho que a gente se lascou de leve. Pobres Lighters. Dissemos que ficariam Empresionados pelo resto da eternidade. É... Sinto muito. Vocês... Eu adoraria ter visto vocês Punidos. Ué, cadê o... Cadê a outra? Ó, meu Deus. Empresionado pela eternidade. Esse parece que pode demorar um tempo. E a Suzy? Onde está a Suzy? Temos que achar ela, Cris. Antes que ela se machuque ou... Machuque alguém. Talvez tem algo que a gente possa usar Para escapar daqui. Sim, eu quero pegar. Tá. Se morar, uau. Mais parede. No user. A vida não pode existir sem consumir Até o moss beber água. Que? Perpetuar? O que porra é essa? Você comeu o lodo? Seu HP virou lodo aqui? Tá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar alguma coisa? Não. Ah. É no item, caramba. Usar. O que é que eu posso usar aqui, né? Aqui? Então, o que você achou? O que é essa coisa verde na sua boca? Dois minutos na cadeia e você já está comendo lodo. Senhor, eu vou quebrar. Bem, Cris. Não vamos desistir ainda, mas... Se não conseguimos sobreviver por alguma razão, então eu só digo o seguinte. Eu sou feliz que pudesse conhecer... Ei, idiotas. Vocês podem colar a boca. Estou tentando me concentrar. Suzy, onde está você? Eu não sei. Prisão? Sério, eu estou fora da minha cela. Eu falei... Eu fui fofa com o cara e ele me deu as chaves. Suzy, sério? Como? Entendi. Convidei ele para visitar a lata de lixo. Entendi. De qualquer maneira, agora vai ter um puzzle no caminho. Ok, resolva, Suzy. Eu não faço puzzles. Ele vive no castelo. Ele pode vir nos salvar. Por que eu e a Cris não te ajudamos a resolver o puzzle? Eu não preciso da sua ajuda. Mas se você dissesse o que fazer... Eu não poderia parar você. Cris, fale à Suzy o que fazer. Tá. Primeiro a gente tem que colocar... O que a gente faz? Add diamond... Add spade. E agora a gente... Add diamond. Swap. E add spade. Que é... Rei do truco, maluco. Só que não, cara. Agora vem nos libertar. Tudo bem, tudo bem. Obrigado por ajudá-la. Ela aprecia. Você está preocupada com a Suzy? Sim. Não importa como você sente, eu não acho que vai machucar. Não acho que vai tirar no momento. Fecha os seus olhos e pense no que ele está fazendo agora. Tudo bem. Hora da cela. Para onde eu vou agora? Direito. Cris? Você disse alguma coisa aí atrás? Eu não posso mais ouvir eles. Só... Droga, não é mais um desses. Mas eu devo voltar e cortar para a Cris. Não entendi. A gente está se comunicando com ela? Ok. Entendeu? Eles têm que ficar nas suas celas. Os Lightners não podem escapar. Olha que traída, velho. Especialmente o Roche. Lancer? Suzy? O que você está fazendo aqui? Lancer, Cris e Raze ainda estão trancados. Eu sei. Eu... Eu fui a pessoa que falou para as minhas tropas para se colocarem aqui. Para manter vocês aqui. Para sempre. Lancer, você... Você... Você queria se livrar da gente? Eu achei que éramos um time. Eu posso explicar, Suzy. Não. Tudo bem. Tudo bem, na verdade. Você não precisa dizer mais nada. Eu entendo. Eu entendo, sabe? O que qualquer pessoa realmente iria querer ser amigo de seu amigo. Suzy, se não é... Calha a boca. Mas... Calha a boca. Saia do meu caminho. Você me ouviu? Saia do meu caminho. Não. Você não me ouviu? Estou cansado de avisar para você. Então, não espero que eu sinta culpado. Eita. Quando eles tiverem que limpar você do chão. O que é a fuck, velho? Eita, porra. Eu não quero matar ele, velho. Mas acho que eu não vou ter escolha, né? Se você não sair do caminho, eu vou matar você. Cara, eu não quero matar ele, velho. Mas acho que a única coisa que eu tenho controle aqui é escapar, velho. Eu vou matar você. Ele está desviando o bagulho. Ei, você é bom central. Tadinho, velho. Olha lá, ó. Espera, por que você não está olhando de volta? Eu não estou controlando isso, gente. Eu não quero matar ele também. O que você acha do vídeo? Se você quer deitar aí e morrer, você vai estar fazendo mais fácil que a gente. Caralho, pode ter esse lado. Tudo bem, já chega. Se você quer morrer tanto, então morra. Errou. Suzy, você errou. Eu não quero matar você, cara. Só sai do caminho, por favor. Mas Suzy, se eu deixar vocês irem, então... Você e meu pai vão... Vão lutar e vocês vão se matar. Pelo menos se você ficar aqui... Nenhum de vocês será machucado. Então eu... Eu... Não vou matá-lo, prometo. Eu e ele. Nós somente vamos conversar. Pacificamente. Eu não acho que meu pai vai gostar disso. Ei, Lença, vamos lá. Nós somos um time, certo? Nada pode nos deter. Lutando não, certo? Estou seriamente confuso. Podemos tentar. Eu posso ajudar também. Vou falar com meu pai. E aí, agora estamos em algum lugar. Eu vou lá bem neste momento. Suzy? Sim? Nós ainda somos amigos? Claro. Quero dizer, se você quer ser... Ok, vejo você lá. Como eu vou passar do pai dele assim? Ah, eu vou pensar em alguma coisa. Ok. Estamos livres. Maravilha. Ei. Suzy, você veio para nos salvar. Eu sabia que você teria o coração de um herói, Suzy. Sim, sim. Não arrisque sua sorte. Ok. Agora estamos todos juntos. Ah, você resolveu ir sozinho. Resolvi por acidente. Mas apareceu que era um prêmio. Estranho, velho. Um par de olhos foram presos. Parabéns. Parabéns. O bicho que ele colocou no lixo aqui. Dá para pegar isso? Não, não dá. Então agora eu vou tentar vir para cá. E vou ver o que eu faço. E às vezes dá umas corridas e não dá, velho. Card Castle Prison. Mano. Essa demo é grande, velho. Eu acho que não é nem uma demo, na verdade. Eu acho que foi uma falha nossa aí. Duas horas de jogo. Caralho.